Obrigado, obrigado. Estamos de volta aqui com o nosso programa em homenagem ao nosso querido Jerry, nosso querido colega e amigo. É porque amigo, amigo não tem dia, não tem hora. Amigo é sempre agora. Amigo não tem jeito, faz morada dentro do peito pela vida fora. Por um amigo se põe a mão no fogo sem receio de nenhuma dor, pois amigos são parceiros de um jogo onde não há perdedor. Amigo, amigo é feito agulha no palheiro, é meio a meio e os dois inteiros. Amigo é sincero e dá de 10 a 0 na força do poder e do dinheiro. Amigo é aquele que nos representa em qualquer lugar, a gente estando ou não estando lá. Aliás, é como se a gente estivesse lá na figura do amigo. E é por isso que se diz que é difícil ter amigo, pois ser amigo não é fácil não. E é por isso que se diz que lealdade não tem preço e que a amizade é o avesso da solidão. Num mundo tão doente e de amores tão distantes, amigo é uma espécie de transplante de coração. Amigo é feito um pai, que se adota feito um filho, é um Espírito Santo, um anjo guardião. Hoje, como vocês sabem, nós estamos, né Margarita, prestando homenagem ao nosso querido amigo Gerri Adriane. Nós estamos revivendo com vocês os melhores momentos, alguns dos melhores momentos do Gerri no nosso programa, né? Que bom que a tecnologia dá essa possibilidade, né? É verdade. Aliás, o artista é uma coisa muito... Se vê que ele entra na casa das pessoas e leva alegria, felicidade. Ele tem essa virtude que através de sua arte, ele leva beleza, né? No programa de rádio, né? Impressionante. Por isso que permanece, né? Para sempre, no nosso coração, na nossa memória, no nosso programa de rádio lá na Rádio Capital, olha, mas impressionante, né? Inclusive, o Caio estava lá presente também, produzindo. Esse programa, o que teve, são milhares de pessoas que entraram em contato. Deu para sentir como ele era querido, como o Gerri Adriane era querido, gente. E aquela música, Doce, Doce, Amor, o que teve de gente que falou assim, meu primeiro beijo foi com essa mão. Que coisa, né? Incrível, incrível. Nossa, então, nós já prestamos homenagem a ele através da Rádio Capital. E hoje nós estamos aqui através da Rede Vida e Televisão do nosso programa Silvio Brito e Família, prestando homenagem ao Gerri e revivendo com vocês alguns dos melhores momentos dele aqui no nosso programa. Não é, Clarice? Vamos curtir mais um trecho e daqui a pouco eu volto. Até lá. Estamos de volta aqui com o nosso Silvio Brito e Família. Pare o mundo de novo que agora eu quero subir. Porque pra baixo, pros lados, não dá mais pra sair, gente. Vamos cantar? Vamos lá. Para o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais escovar os dentes com a boca cheia de fumaça. Você acha graça porque se esquece que nasceu numa época cheia de conflitos entre raças. Para o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais tirar fotografias pra arrumar meus documentos. É carteira disso daquilo que até já amarelou. Minha certidão de nascimento. E ainda por cima, tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Agora, bem forte, todo mundo comigo. Tá tudo errado, oh, tá tudo errado Desorientado, cedo, no banco, eu vou ficando aqui parado Tá tudo errado, oh, tá tudo errado Eu só quero o teu amor comigo e mandar o resto pro diabo Tá tudo errado, oh, tá tudo errado Desorientado, cedo, no banco, eu não posso mais ficar parado Tá tudo errado, oh, tá tudo errado Tá tudo errado, tá tudo errado Tudo errado, tudo errado Tá tudo errado, oh, tá tudo errado Desorientado, cedo, no banco, eu não posso mais ficar parado Tá tudo errado, oh, tá tudo errado Tá tudo errado, tá tudo errado Tudo errado, tudo errado Mas vai melhorar Mas há de melhorar Ótimo, ótimo, ótimo Ótimo a música Eu senti ontem essa música Essa música tem tudo a ver com o tema do dia, né? Ah, rapaz Você sabe que essa música foi gravada em 1976 E ela foi usada, inclusive, numa campanha Nas campanhas, na campanha política da época, né? E eu tive até que, uma vez, fui no Jornal Hoje, da Globo, pra explicar que a música não tinha sido feita com a intenção política, partidária, né? Era uma música que falava do lado social E essa música foi tão, assim, foi um dos maiores sucessos da minha carreira Inclusive, dois anos depois, o Raul fala dessa música, na música dele, né? Ah, é, exatamente Eu também vou recabar Ele fala desse sucesso Para o mundo que eu quero descer, exato É, que ele liga o rádio, ouça um chato, que eu estou no ouvido dele, para eu agradecer Era uma polêmica que a gente tinha Por que eu estou falando isso? Porque o Jair Redriano foi um cara que levou os sucessos praticamente para o Rio de Janeiro É, eu dei um assovio para ele Eu estava no lugar certo na hora certa Você que é o culpado, então É, pois é, o Raul Responsável O Raul era meu compadre, além de tudo, né? E eu... Mas a minha maior participação com o Raul Muita gente fala que o Jair Redriano foi o responsável e tudo mais Não, o Raul, de qualquer maneira, ele ia fazer sucesso Ah, claro, isso eu falo também Era um cara que tinha uma criatividade enorme Eu dei uma... Eu, Chico Anís e a Nara Leão Estavam comigo no dia Disseram, chama esse cara para vir para o Rio E eu chamei, porque eu tinha um programa na época chamado A Grande Parada, né? E ele veio Muito legal ouvir você contar isso aí Porque existe a história contada por quem ouviu as histórias Que é o que mais a gente tem visto hoje em dia, né? Existe a história contada por quem acompanhou a história Viveu a história E é contada também por pessoas que fizeram a história Agora, tem garçado que fizeram um documentário sobre aquilo Nós que fizemos essa época Um cara, Silvio, um comentário só Vamos falar um pouco de mal também É bom a gente falar mal de vez em quando Para desabafar O cara fez um documentário sobre a vida do Raul E não colocou o meu depoimento Me fez perder Quasicamente o dia inteiro lá para gravar Isso acontece comigo toda hora Ele chegou para mim e ele comentou Que tudo que eu estava falando já estava na internet Mas eu estava falando a verdade, querido Mais uma vez eu te falo Eu estava contando o que ia acontecer Eu não podia inventar uma história para contar isso exclusivamente Para o teu documentário Ou era o documentário do Raul ou não era O Jerry, isso acontece demais Duas coisas que você falou aí Uma é isso aí que você falou Por exemplo, o documentário do Chacrinha também Eu ganhei o prêmio Buzina do Chacrinha E, no entanto, não estou no documentário do Chacrinha As pessoas escolhem aqueles mais afeiçoados Aquelas pessoas que talvez estejam mais perto Então fazem parte do esquema também Do sistema, às vezes até global E outra coisa que você falou que eu achei muito bonito É que você estava lá na hora certa E você apenas não fechou a porta Porque eu falo isso Às vezes o Fábio Júnior fala assim Ah, você foi muito generoso comigo E foi Porque você, naquela época, você era o astro Então, mas... O apresentador principal do programa E eu acompanhei o seu... Ele ainda não era sucesso Mas eu falo para ele Você ia chegar e ia de qualquer maneira Eu só... É um cara de muita personalidade Eu só... É... Não fechei a porta Eu... Exato, exato Talvez eu tenha escancarado a porta Mas a porta ia abrir para ele de qualquer maneira Porque quem tem talento chega até lá É um grande balu E uma grande pessoa também É Vamos cantar? Vamos lá Essa música foi feita para você, né? É, é, rapaz Essa aqui ele fez para eu cantar Medo da chuva Mas ela mexia com o padre Com essas coisas todas Eu falei para o filho, não Eu fui coroinha quando era garoto Então, corta essa parte Que você pense que eu sou Seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Com as pedras imóveis da praia Eu fico ao seu lado Sem saber Dos amores que a vida me trouxe E eu não pude viver Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas no ar Aprendi o segredo O segredo O segredo O segredo da vida É Vendo as pedras Que rolam sozinhas No mesmo lugar Eu não posso entender É a mentira Tanta gente aceitando a mentira Foi por isso que eu não gravei De que os sonhos Desfazem aquilo Que o padre falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo é feliz Tendo amado uma vez Raul Santos Seja seu nome Raul Ao contrário É lua O pai De todos os malucos Mais que você Não é mais o medo De amar Você sabe que... O ao contrário é lua É Você colocou uma frase aí Ficou legal Mesmo porque, viu, Jerry A gente pode admirar um artista Por exemplo, eu admiro os Beatles Os Beatles foram meus ídolos Eu admirava a arte do John Lennon Mas nunca concordei com a filosofia dele Nem com as frases de efeito Que ele usava Para chocar Para causar E para fazer sucesso Assim como o Raul também A tua imagem foi associada A imagem do John Lennon É, mas Não era meu ídolo Como... Era meu ídolo Como artista Como músico, né Como compositor A mesma coisa o Raul também Eu sempre admirei o Raul Como um grande artista Mas nunca A minha maneira filosófica De ver as coisas De ver a vida É muito diferente dele Aliás, extremamente diferente Quase que o oposto Eu sempre fiz uma carreira Mais para o lado clean Assim de mostrar Usar filosofia Para mostrar a luz O lado bom e bonito da vida Então, de todas as coisas O Raul falava mal De tudo De quem fosse Quem pintasse na frente Eu ainda fui salvo por ele No livro dele Porque ele fala Do Aduzé Da Rita ali De um monte de gente Chega na minha parte Até eu tenho Esse livro guardado Que ele fala Que fez a tua música Aquela sensação Bom Nós temos aqui no nosso programa Um quadro que se chama Varanda e Fila Um minuto que eu quero descer Eu não aguento mais Escovar os dentes Com a boca cheia de fumaça Que a gente quer ouvir Sem querer fui me lembrar De uma rua e seus trabalhetes O amor anotado em bilhetes Daquelas tardes O mundo do sacregué De uniforme e olhar de rafina Nossos bailes no clube da esquina Quanta saudade Mundo prazer Vamos dançar Que eu vou falar No seu ouvido Coisas que vão fazer você Tremer dentro do vestido Vamos fechar tudo rolar E o som dos mitos na vitrola Será que algum dia Eles vêm aí Vão dar as canções Que a gente quer ouvir Será que algum dia Eles querem ouvir Vão dar as canções Que a gente quer ouvir Vão dar as canções Vão dar as canções Aplausos Não, eu não vi nenhuma manifestação Mas eu juro por Deus Me falaram que ia ter manifestação Mas eu não sei onde que era Mas a Rebouço estava parada A Gabriel estava parada A Sumaré estava parada Eu pensei que era manifestação de rua de novo Não Mas seria bom Porque o nosso tema de hoje é sobre manifestação de rua Vamos cantar, Zé? A música que você gravou com a participação Aliás, que a Carla gravou Com a autoria do Jair Deani Com a participação Exato, eu ia fazer essa música com o Wanda E faleceu, eu fiz a música sozinho Baseado mais ou menos no esquema dele E gravei Fiz essa música e gravei com a Carla No DVD dela Isso, quarto CD e primeiro DVD Procurei fazer uma coisa mais ou menos na linha dele Você quer cantar aqui mesmo ou mais pertinho dele? Pode ser mais pertinho Então vai pertinho dele Então eu vou roubar o lugar dela A gente faz um Escravos de Jogos Eu deixo, vai Vamos lá Caida Moraes e Jerry Adriano Caida Moraes e Jerry Adriano Você me diz que eu sou prega Se eu peço um beijo me nega Que eu não sou pra você Esse meu jeito indecente Limite do obsceno Escandaliza quem vê E as canções que eu faço O meu mau gosto eu disfarço O machismo tão bem moderno Eu ouço tudo calado Mas mesmo assim Esse dado inciso e vou resolver Então me diz Por que você me trevesse ao me ver Soando frio não dá pra esconder Algo mais forte que a sua razão Meu coração é uma fogueira Arvendo em paixão É um amor louco Explodindo o vulcão É o seu desejo que eu pego com a mão Deixa este preconceito de lado Ajeita de vez o meu jeito safado Se a vida é curta então O melhor é viver com prazer Deixa este preconceito de lado Ajeita de vez o meu jeito safado Se a vida é curta então O melhor é viver com prazer Olha, muito legal Boa música, forte Obrigado, obrigado Daqui a pouco a gente volta A gente vai fazer mais uma pequena paradinha Mas fica aí, não desliga não Que a gente tem muitas coisas boas ainda pra vocês Então já Olha aí, meu querido Zabir Nós estamos já Vindo com o nosso show Nosso novo show Anos Dourados Pelo país e fora também Vamos estar agora dia 13 de maio Em Guarulhos Lá na Praça Central Com o meu querido amigo Ciro Aguiar Na semana do dia 25 de maio Nós vamos estar em Bosco Cantando pra colônia brasileira e portuguesa Dia 3 de junho Vamos estar no Clube do Bosque Lá em Americana Dia 23 também de junho Vamos estar em Florianópolis Dia 24 na FESC Lá em Canas Vieiras E no dia 25 Lá em Sambaqui Vamos estar também no dia 9 em Barra Velha No dia 10 em Joiville Dia 11 no Hotel Temas do Gravatal Lá em Santa Catarina No dia 12 em Guaratuba Com o Padre Roque E no dia 12 de agosto Em Mandaguaçu Lá no Zap Dia 27 Nós vamos estar participando De um retiro espiritual Que vai sair de Belém Até a Ilha de Marajó Lá com o Padre Paulo Falcão E no dia 28 Olha aí gente Dia 28 Nós vamos sair Numa excursão Que vai pra Portugal França E Itália Vamos percorrer Todos os santuários marianos Com o Padre João Batista Lá de Itaporanga Sejam todos Muito bem vindos És o meu amor Ouve bem És o meu amor ício Andalhã Rumble Mi Guar ouve bem E E El Bennett D Em Em